A Sistema, refrigeração doméstica e comercial, câmara fria e climatizadores. Chame no WhatsApp. Os pecuaristas de Mato Grosso devem registrar no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, o INDEA, a marca a fogo do produtor, utilizada como forma de identificação permanente do seu rebanho. A obrigatoriedade consta na portaria publicada pelo órgão estadual no mês de setembro. Falamos com a médica veterinária Elisângela Santos, responsável pela parte sanitária de bovinos e bubalinos de querência. Nós estamos convidando todos os produtores da parte da pecuária a procurar o INDEA mais próximo para estar registrando a sua marca a fogo, essa marca que é utilizada para marcar o bovinos e bubalinos. Ele pode procurar qualquer unidade, não necessariamente só aqui em Querência, se ele estiver em outro local também, levando consigo as marcas, se ele tiver mais que uma marca, deve levar, né? E junto com ele um formulário. Caso ele opte por preencher esse formulário em casa, ele vai conseguir pegar esse formulário no site do INDEA. Ou, caso não queira, pode estar nos procurando junto com a marca, trazendo a marca e preenchendo no INDEA para a gente estar registrando junto ao nosso sistema. O prazo é até o dia 30 de junho de 2023, tá? Então tem tempo, né? Mas é interessante não deixar para a última hora, já começar a registrar, procurar o INDEA para fazer esse registro. Por quê? Às vezes você deixa para a última hora e acaba esquecendo. E o produtor que não registrar essa marca, vai haver um bloqueio na exploração da pecuária, depois passar esse prazo, né? Depois passou o prazo, vai haver um bloqueio na exploração da pecuária, impedindo o mesmo de estar emitindo guia de trânsito animal. A única penalização sofrida por parte do produtor vai ser o bloqueio da exploração. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Lembrando que esse registro é presencial, tá? Ele deve vir pessoalmente, trazendo a marca para fazer esse registro junto ao INDEA. Não tem custo algum, tá? Nenhum tipo de cobrança. Segundo informações da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimat, a portaria estabelece os procedimentos necessários para o registro da marca a fogo, junto ao INDEA, bem como institui o prazo limite, como disse Elisângela, até o dia 30 de junho de 2023, para o produtor cadastrar a sua marca a fogo, que será utilizada pelo INDEA para fins sanitários. O INDEA para fins sanitários de Mato Grosso, Acrimat,